Oi gente, tudo bem? Na receitinha de hoje nós vamos fazer um empadão de frango muito gostoso E essa massa é tão fácil de fazer que ela não vai nem novo É uma massa que a gente faz assim rapidinho e ela é muito prática, é boa pra gente trabalhar com ela Ela não fica arrebentando, não gruda nas mãos, é muito gostosa também, deliciosa Então, vamos assistir a receitinha Então gente, nós vamos precisar de 3 xícaras de chá de farinha de trigo bem cheias 2 colherinhas dessa que eu mostrei aqui, uma de sal e uma de açúcar 1 colher de sopa de fermento em pó, aquele de bolo mesmo, tá? Vamos mexer isso aqui primeiro Aí a gente vai acrescentar 3 colheres de sopa bem cheia de margarina E uma caixinha de creme de leite Aí é só misturar e ir amassando, vai misturando Depois você vai ter que amassar com a mão mesmo, pra poder sovar a massa Aí é só sovar bem, ela já vai dar o ponto Ela dá o ponto bem rápido essa massa, não fica grudando Depois que a gente amassou ela bem e que ela não estiver mais grudando nas mãos Aí a gente vai dividir Vamos dividir em duas Porque uma parte a gente vai colocar no fundo da forma E nas laterais, né? E a outra a gente vai colocar por cima Aí é só dividir e abrir com um rolo de macarrão Ou com alguma garrafa, algum copo que você tiver aí Joga um pouquinho de farinha pra não grudar, né? Pra ficar mais fácil de abrir Eu vou estar usando aqui uma forma, gente Que tem aquele fundo removível Mas se você não tiver, pode ser uma forma comum mesmo, tá? Aí eu enrolei a massa assim, ó, no rolo Pra ficar mais fácil de colocar ela aqui dentro E aí é só você ir ajeitando Vai puxando assim pras laterais Ah, e eu untei a forma só com um pouquinho de óleo, tá? Passei um pouquinho de óleo na forma E aí já fui ajeitando a massa aqui Depois que eu ajeitei Agora eu vou colocar o recheio Que tem que tá frio, tá bom, gente? Pra não interferir no crescimento da massa O meu recheio eu fiz frango Um peito de frango desfiado Aí temperei com um pouquinho de molho de tomate Cebola, alho, sal, tá? Mas aí você pode fazer do seu gosto Seu tempero Pode colocar salsinha, tomate, milho Requeijão, tá bom? Aí é só rechear Aqui o nosso empadão E agora eu vou abrir aquela outra metade da massa, né? E vou colocar por cima Aí coloquei aqui por cima E agora nas laterais aqui da massa A gente vai juntar Uma com a outra Essa que a gente colocou em cima E a que tava nas laterais aqui da forma, tá? Aí você aperta assim com o dedo Pronto Agora com o restinho da massa que sobrou Eu vou fazer uns enfeites Mas isso aqui, gente, é opcional, tá? Aí eu fiz vários rolinhos E fiz esses enfeitinhos aqui em cima do empadão E agora é só pincelar com uma gema Ah, e aqui do lado, ó Eu com o garfo Eu apertei assim Pra ficar mais bonitinho E passei a gema aqui por cima Pra pincelar, né? E levei no forno pré-aquecido O meu forno, gente, tava a 230 graus Ele assa bem rápido Assou em 25 minutos Mais ou menos Olha só como fica bonito, gente E fica muito gostoso Eu vou cortar agora um pedaço aqui Pra vocês verem como que fica por dentro Fica super recheado A massa é muito gostosa Ela fica bem macia Derrete na boca essa massa Vocês vão gostar Gente, lembrando que todos os ingredientes da receitinha Eu vou deixar a lista dos ingredientes aqui embaixo Tá? No box de informações É só vocês clicar aqui onde tá escrito mostrar mais Aí vai aparecer a receitinha, tá? E se vocês gostaram Não esquece de dar um joinha Pra quem não é inscrito Se inscreve aqui no canal Beijo, tchau!